Você que já anuncia no Google Ads para poder vender como afiliado, nesse vídeo eu vou te ajudar a ganhar ainda mais dinheiro vendendo como afiliado dentro do Google Ads, anunciando ali no Google. Então, se você quer aprender mais sobre isso, continua acompanhando eu aqui nesse vídeo que eu vou te passar inclusive algumas dicas com o que você fazendo hoje mesmo, você já muda totalmente o rumo dos seus anúncios. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Giba Chat e nesse vídeo eu vou te ajudar ainda a alavancar os seus anúncios no Google Ads e te dar algumas dicas que podem realmente te ajudar a vender mais, ganhar mais dinheiro como afiliado, anunciando no Google. Então, antes da gente continuar, já deixa o like, já se inscreve no canal, caso você também ainda não seja inscrito e vamos lá para o nosso conteúdo. Então, como vender e ganhar mais dinheiro com o Google Ads como afiliado? Fazendo, aplicando essas 5 dicas, irá melhorar muito mais ainda, com toda certeza, os seus anúncios ali que estão sendo publicados usando o Google Ads. E, lembrando também, caso você queira saber exatamente como fazer, como anunciar no Google Ads para vender como afiliado, eu vou deixar um outro vídeo onde eu já ensinei também, aqui embaixo no link da descrição. Só clicar e veja esse vídeo lá depois. Então, a primeira dica aqui para você é utilizar a palavra chave quente, tá? E você pode estar me perguntando, o que é a palavra chave quente, Guilherme? Eu vou te dar aqui um exemplo de palavras chaves, tá? Palavra chave fria, o que que seria? Como aprender a tocar violão. Imagine que a pessoa quer aprender a tocar violão e ela faz essa pesquisa lá no Google. Como aprender a tocar violão. Essa aqui é uma palavra chave fria. E uma palavra chave morna seria se a pessoa pesquisasse ali, curso de violão. Ou seja, ela já sabe que tem um problema e já está pesquisando ali por uma solução, que seria o curso de violão. Mas, aí que vem a sacada. A palavra chave quente é quando ela já está pesquisando exatamente o nome do produto, ou o nome do produtor que criou esse treinamento também. Então, coloquei só um exemplo aqui, imaginando como se o nome do produto, o nome do treinamento fosse treinamento violão extremo, ela iria pesquisar treinamento violão extremo. Ou seja, a pessoa que já está pesquisando isso no Google, ela já está curiosa e quase pronta para comprar. Ela apenas foi lá no Google, pesquisou e ela já vai comprar. Muito possivelmente, ainda mais do que uma pessoa que estivesse pesquisando por curso de violão ou como aprender a tocar violão. E, digo mais, para você que utiliza o Google Ads para vender como afiliado, nunca use palavras chaves frias, tá? Dependendo de alguma coisa ali, você pode até colocar o morno ali. Mas, as palavras chaves frias, com certeza, nunca faça isso. Você vai perder muito dinheiro, afinal, você vai estar mostrando, aparecendo seus anúncios para as pessoas que ainda não sabem como solucionar o problema. E, talvez, elas estejam pesquisando apenas maneiras gratuitas de se aprender a tocar violão e não prontas para comprar, no caso, o treinamento violão extremo. Já a nossa segunda dica aqui que eu hoje quero te passar é para você adicionar palavras chaves negativas. Isso aqui é muito, muito importante com o que você faça no seu Google, no caso, no Google Ads, né, para os seus anúncios. Isso aqui, basicamente, significa que alguém que já comprou o infoproduto e está procurando no Google como entrar, só um exemplo, não é mais preciso anunciar para essa pessoa. Ou seja, você não precisa mais mostrar o seu anúncio para essa pessoa que já comprou. Então, alguns exemplos com o que você deve adicionar como palavra chave negativa seria como entrar, login, download, de graça, baixar, YouTube, Instagram. E alguns outros exemplos que você pode e vai saber também ao decorrer, enquanto você estiver anunciando. Nas palavras chaves otimizadas, né, as palavras chaves exatas que as pessoas procuraram ali e entraram no seu anúncio, você vai filtrando por elas e vai adicionando ali com as palavras chaves negativas. Mas, para isso, o que significa as palavras chaves negativas? Se você negativar essas palavras, o seu anúncio não vai aparecer para essas pessoas se tiver alguma dessas palavras chaves que você adicionou lá no Google. Então, se a pessoa pesquisar lá, curso de violão entrar, ou melhor, treinamento violão extremo como entrar ou login, esse anúncio não vai aparecer para a pessoa. Por quê? Porque a palavra chave negativa que você tinha adicionado está junto com a pesquisa. Logo, o seu anúncio não vai aparecer para esse tipo de pessoa, no caso, para esse tipo de pesquisa. Então, é muito importante que você faça isso, afinal, existem várias pessoas que fazem pesquisas e clicam no seu anúncio, sendo que não tem nada a ver com o que elas realmente queriam e clicar ali no anúncio. E a terceira dica é não comece usando a métrica conversões. Eu vejo muita gente ali indicando para entrar em conversões primeiro, né, tudo mais, mas eu recomendo com que você não faça isso, principalmente se você estiver começando agora a anunciar com um afiliado. Afinal, olha só, pensa comigo. Se você não possui dados e métricas, não faz sentido você utilizar a conversão. Afinal, a métrica conversão, ela vai pegar todos os dados com que as pessoas clicaram, né, vai pegar os perfis semelhantes do que elas têm em comum, no caso também dos compradores, sim, o Google tem esse tipo de acesso e esse tipo de informação. Ela vai ver o que é parecido entre esses compradores, essas pessoas que clicaram, e vai mostrar para esses tipos de pessoas semelhantes. Mas, se você está anunciando agora e já selecionar a métrica conversão, isso aqui não vai fazer nenhum sentido. Então, o que eu recomendo é que você faça ao menos 10 vendas com métricas de cliques, tá, que vai ter lá dentro no lugar de conversões, para que você, então, mude para a conversão. Que aí sim, ele vai já ter alguns dados básicos, alguns dados iniciais, para que ele tenha como se basear e mostrar para as outras várias pessoas semelhantes desses que já compraram em você. Então, toma muito cuidado com isso aqui também. A quarta dica é você otimizar os seus anúncios diariamente. E não só isso, tá, mas como anúncios e palavras-chave possuem validade. Ou seja, hoje pode ser que seja uma ótima palavra-chave para você. Já amanhã, ela pode ser sim a pior. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. E o que eu quero dizer com isso? É que uma palavra-chave, por exemplo, treinamento, vilão extremo, ou algo semelhante que você tenha colocado ali, pode ser que você esteja pagando, sei lá, hoje, mil reais por cada pessoa que clique nesse tipo de palavra-chave no seu anúncio. E amanhã, pode ser que você esteja pagando oito reais por esse mesmo clique que a pessoa veio através dessa palavra-chave. Então, por isso que eu mencionei aqui que as palavras-chave, anúncios, possuem sim esse tipo de validade. Então, você sempre tem que estar atento quanto a isso também. E uma vez por semana, tá, exclua os anúncios que possuem as piores conversões e acrescente as novas, tá. O que que seriam esses anúncios? É aquela escrita, né, aquele mini texto, onde aparece quando você digita alguma coisa ali no Google e vai aparecer vários blocos de textos ali. Aquilo ali seria um anúncio. E dentro do Google Ads, você pode acrescentar várias, quantas vocês quiserem. E pelo menos uma vez por semana, você vai ver qual teve a pior métrica, o que você mais gastou, o que não foi tão legal assim. Você vai tirar elas e vai acrescentar novas, né. Porque isso pode realmente te ajudar a beneficiar, a gastar ainda menos com os anúncios. E a quinta e última dica é pausar palavras de alto curto. Eu já mencionei aqui em cima também, mas basicamente é isso. Pode ser que as palavras-chave sejam muito boas hoje e amanhã já não. Então, você vai pausar as palavras-chave de alto custo. Você vai fazer esse filtro do que as pessoas estão pesquisando. Lá dentro do Google Ads, você também consegue saber quanto você pagou por esse tipo de pesquisa que a pessoa pesquisou no Google e então clicou. Então, você vai ver quais são as que foram mais caras e que não fazem muito sentido para o seu anúncio também, para que você esteja anunciando, para que você vá lá e então faça esse pause, né. Ou até mesmo exclua essa palavra-chave, vai depender somente de você. Então, verifique as palavras-chave que você incluiu e verifique as palavras-chave que estão pesquisando e clicando no seu anúncio. Veja os valores com que você está pagando para as pessoas que estão clicando no seu anúncio. Então, basicamente, essas foram as minhas 5 dicas com que podem realmente te ajudar e mudar todo o seu jogo como afiliado dentro do Google Ads. E se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Já se inscreve no canal também. E não se esquece, entra aqui embaixo no link da descrição que eu deixei o vídeo aqui te ensinando como você cria uns anúncios corretamente no Google Ads, tá. É um tutorial passo a passo, na prática mesmo, mostrando na tela o meu computador. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.